Olá a todos, meu nome é Thiago, eu tenho 15 anos, eu estudo no UFPR e eu sou do Futuro Santuário Santa Rita de Cássia. E nele eu exerço dois ministérios, um de acólitos e um de ministério de música, e eu amo demais os dois ministérios. Vou lhe falar um pouco para vocês sobre a vocação e o chamado da vocação. A vocação é um chamado especial de Deus para nós, é uma coisa que Ele nos chama a fazer, e é uma coisa que nós nascemos para fazer, é uma coisa que Deus planejou para nós fazermos na nossa vida. Muitas pessoas se perguntam, como que eu vou descobrir, qual é a minha vocação, como que eu faço para descobrir. Eu sempre pensei, eu mesmo pensava quando era pequeno, que Deus ia me mandar um sinal, ia ser um sinal nosso enorme, ia ser uma visão do que eu tenho que fazer, mas não. O nosso Deus é o Deus da simplicidade, então é nas pequenas coisas do dia a dia, nos pequenos chamados, nas pequenas coisas que nós temos que fazer, os nossos deveres, e nas próprias habilidades mesmo que nós temos naturalmente, que Deus nos chama e nos revela o que nós temos que fazer. A maioria das pessoas também pensa muito que a vocação é totalmente voltada só para a vida religiosa, para os padres, para as irmãs, para os irmãos, mas a verdade é que a vocação é uma coisa muito mais simples, é uma coisa muito mais sublime. A vocação é desde, sei lá, varrer uma calçada, varrer a frente da sua casa, arrumar a sua casa, não sei, fora da igreja, nas profissões fora da igreja, ser gari, ser vendedor de carro, qualquer coisa. A vocação está nas diversas coisas que você pode imaginar, qualquer coisa, qualquer coisa que você esteja fazendo, seja um trabalho, seja uma profissão, qualquer coisa, e que nela você consiga se aproximar de Deus, é uma vocação, é alguma coisa que Deus te chamou. Ele nos chama a vocações específicas para cada um, porque Deus quer que nós sejamos santos na nossa forma, no nosso jeito, cada um com a sua individualidade. Amém? Até!